O Santos se movimenta no mercado, assim como trabalha para agilizar a situação de jogadores importantes para o elenco, como é o caso de do volante paraguaio, Rodrigo Fernandes, que negocia sua permanência no Peixe. Nesta quinta-feira, 21, veio à tona o nome de mais um interesse do alvinegro no mercado. Trata-se do zagueiro William Rocha, do portimonense, Portia. Entretanto, o Santos terá que superar a resistência do clube português, que prioriza uma transferência em definitivo, descartando um empréstimo. No começo do ano, Rocha chegou a abrir conversas com o São Paulo, porém, as tratativas fracassaram. A informação é do Uou Sport. O jogador se interessa em atuar pelo Santástico, o que pode ser um trunfo para a direção do Peixe, que precisa encontrar caminhos para que a negociação avance e quebre a inflexibilidade do portimonense. Rocha tem vínculo com os marafados até junho de 2023. Outro fator que pode ajudar é o desejo do atleta de retornar ao Brasil, já que pouco atuou em seu país. O zagueiro se destacou na base do Flamengo e depois teve passagens pela Desportiva S, Grêmio B e Votuporanguense. Rumou para Portugal contratado pela Cova da Piedade e em 2019 chegou no seu atual clube, o portimonense.